Lendas Episódio 16 em Salomão e a Sabedoria Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Profeta Pastor Marconi Silva, hoje. Falaremos sobre Salomão e a Sabedoria, um tema muito importante para a nossa vida cristã, proponho. Conhecermos um pouco da história desse rei, que foi escolhido por Deus para governar o seu povo e que recebeu de Deus o dom da sabedoria, mas que também enfrentou tentações e desafios em sua caminhada com Deus. Veremos como ele usou a sabedoria para resolver problemas, para escrever ensinamentos e para adorar a Deus, mas também como ele se deixou levar pela soberba, pela luxúria e pela idolatria. Aprenderemos com os seus acertos e os seus erros, e ver como podemos aplicar a sabedoria de Deus em nossa vida. Veremos também como a sabedoria de Salomão se relaciona com a sabedoria de Jesus, o qual é a sabedoria de Deus encarnada, e como podemos seguir o seu exemplo. Antes de começar, eu quero te pedir um favor, se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal. Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like, isso. Me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar. Financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela por marconesilvax6 arroba gmail com. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e, para abençoar outras pessoas, bom, vamos ao que interessa. Salomão foi um rei de Israel, filho de Davi, que ficou conhecido por sua grande sabedoria, ele pediu a Deus esse dom quando assumiu o trono, depois da morte de seu pai, e Deus lhe concedeu, além. De riquezas e honra, Salomão construiu o Templo de Jerusalém, onde o nome de Deus seria adorado, e fez alianças com outros reis e nações, expandindo o território e a influência de Israel, ele também organizou o governo, o exército, a justiça, o comércio e a cultura do seu reino, tornando-o próspero. E famoso, ele recebeu visitas de pessoas ilustres que vinham de longe para ouvir a sua sabedoria, como a rainha de Sabá, que ficou impressionada com tudo o que viu e ouviu. A Bíblia nos conta vários episódios que mostram a sabedoria de Salomão, como quando ele julgou. A disputa entre duas mulheres que reivindicavam a maternidade de um bebê, Salomão mandou trazer uma espada e disse que ia cortar o bebê ao meio e dar uma metade para cada mulher, a verdadeira mãe do bebê implorou que ele não fizesse isso e entregasse o bebê a outra mulher, assim, Salomão descobriu. Quem era a mãe verdadeira e devolveu o bebê a ela, todo o povo ficou admirado com a sabedoria do rei. Salomão, esse caso ficou tão famoso que usamos até hoje a expressão salomonica, para se referir a uma decisão sábia e justa. Outro exemplo da sabedoria de Salomão foi quando ele escreveu provérbios e cânticos inspirados. Pelo Espírito Santo, os provérbios são frases curtas que ensinam verdade sobre Deus, sobre a vida e sobre o comportamento humano, eles nos dão conselhos práticos sobre como devemos agir em diversas situações, como na família, no trabalho, na igreja, na sociedade, etc., eles nos mostram os benefícios de seguir os princípios divinos e as consequências de ignorá-los ou violá-los, eles no ensinam a ser honestos, humildes, generosos, fiéis, diligentes, prudentes, etc. Os cânticos são poemas que expressam sentimentos como amor, louvor, arrependimento e esperança, eles nos mostram como podemos nos relacionar com Deus e com as pessoas de forma sincera e profunda, eles nos revelam a beleza do amor conjugal, a grandeza da criação de Deus, a tristeza do pecado e a alegria da salvação, alguns desses provérbios e cânticos estão registrados na Bíblia, nos livros, de provérbios, eclesiastes e cântico dos cânticos. Mas Salomão também cometeu erros em sua vida, como se desviar de Deus e se envolver com mulheres, pagãs que o levaram à idolatria, ele se casou com muitas mulheres estrangeiras que adoravam outros, deuses, e construiu altares para eles, ele também se tornou orgulhoso e opressor, cobrando imposto. Altos do povo e usando o trabalho forçado para suas obras, ele reconheceu seus pecados no final de sua vida e nos deixou lições valiosas sobre o sentido da vida e a importância de temer a Deus e obedecer. Aos seus mandamentos, ele percebeu que tudo o que ele havia feito sem Deus era vaidade, ou seja, algo sem valor e sem propósito. Ele nos alertou sobre os perigos de buscar a felicidade nas coisas. Deste mundo, e nos apontou para o único caminho que nos leva à verdadeira. Felicidade, a obediência a Deus. Vamos ver alguns versículos que falam sobre Salomão e a sabedoria. Deus disse a Salomão, já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar. O meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, sabedoria e conhecimento, também lhe darei riqueza, bens e honra, como nenhum rei antes ou após você teve, 2 Crônicas 1, 11 ao 12. O rei Salomão foi mais sábio do que todos os homens, de mais sábio do que Etã, e zraíta, de duque Emã. Calcou e Darda, filhos de Maô, e sua fama espalhou-se por todas as nações ao redor. 1 Reis 4, 31. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, de todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom. Diante da rica narrativa sobre a vida de Salomão e sua jornada entre a sabedoria divina e as tentações humanas, somos chamados a refletir sobre as lições profundas que essa história nos oferece. Salomão e a sabedoria, é fundamental destacar que sua vida é uma tapeçaria intricada de triunfos e falhas, Salomão, apesar de sua sabedoria divinamente concedida, não foi imune às tentações e armadilhas que a vida lhe apresentou. Seu reinado é um lembrete impactante de que a sabedoria verdadeira não reside apenas na inteligência, mas na aplicação prática dos princípios divinos em todas as esferas da existência. Salomão, ao construir o magnífico templo em Jerusalém e expandir o reino de Israel, demonstrou como a sabedoria pode ser usada para glorificar a Deus e beneficiar seu povo. Contudo, as sombras em sua história também são reveladoras, as escolhas equivocadas, especialmente envolvendo idolatria e alianças com mulheres estrangeiras, mostram-nos a vulnerabilidade humana. Mesmo em meio à sabedoria extraordinária, é um lembrete de que, por mais talentosos que possamos ser, todos enfrentamos lutas e a necessidade contínua da graça divina. A mensagem final ressoa na advertência de Salomão sobre a vaidade de buscar a felicidade nas coisas. Terrenas, a verdadeira alegria e realização são encontradas na obediência a Deus e no reconhecimento da importância de viver uma vida que reflete seus princípios. Assim como Salomão, somos chamados a aprender com nossos sucessos e fracassos, buscando. Incessantemente a sabedoria que vem de Deus, a jornada espiritual é repleta de desafios, mas ao seguir o exemplo de Salomão, procurando a orientação divina em todas as áreas de nossas vidas, podemos construir uma fundação sólida para a verdadeira prosperidade espiritual. Que essa reflexão sobre Salomão e a sabedoria inspire cada um a buscar a Deus em todas as decisões. Aprender com a experiência e, acima de tudo, a valorizar a sabedoria que transcende a mera compreensão humana, que a graça de Deus nos guia em nossa jornada, nos dando discernimento para tomar decisões sábias e viver uma vida que reflita a sua verdadeira sabedoria. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar, apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix na tela. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar. Adeus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da Palavra Divina. Amém. 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 Amém.